Aê, se liga que fita. Tem muita história que precisa ser dita. Porque na grande mídia, TV e jornais, visão do pobre jamais é mostrada pros demais. Imortais. Aqueles que lutam por direitos essenciais. Pros jornais, os sem terra são vistos como os rivais. De policiais irracionais. A demais, quantos confrontos, quantas mortes e funerais surgiram por conta daqueles que não aprenderam a dividir os seus capitais. E eu vou contar tudo o que rolou naquele dia. Só de hoje já me arrepia. Tanta coisa naquela noite eu perdia. É a história de um povo que só brigava por moradia. 1987. Eu lembro até hoje das injustiças que esse ano reflete. Mesmo quando eu era pivete. Ou invadimos uma área desocupada. O movimento por moradia crescia no mesmo ritmo que crescia o ódio daqueles que representavam a lei. A polícia foi autorizada a desocupar toda a área, mesmo que precisasse usar de violência. E tava maior correria, Jão. As crianças quase nada entendiam. Só sabiam que era pra correr. Porque havia risco da gente morrer. Queimaram nossos barracos, derrubaram nossas tendas, governo para o andado dos donos de fazendas. Fomos desabrigados pelos guardas do medo, guardas da violência, guardas da fome, guardas da terra. Guardas da terra em que impera o clima de guerra. Guardas da terra em que a luta de classe só o pobre ferra. Choros e gritos em meio ao tiroteio. Esperanças perdidas naquele mês de fevereiro. Um tiro soma, a sorte que todos foram. A bala de um fuzil. Atingiu o peito de Adão Manuel da Silva. Homem da terra. O pai de quatro filhos. Era meu pai. E até hoje a lágrima cai. Meu pai Adão, ferido no coração. Homem de sobrevivência. Homem de desobediência. Sistema capitalista de incompetência, meu pai. Tiraram a sua existência, mas não a nossa resistência. Porque a sua luta ainda existe em nós. Ele não nos deixou a sós mesmo após a sua morte. E assim faço minhas rimas em cima de uma história vivida. Infância perdida, família destruída. Pelo soldado que deixou meu pai baleado. Ele era casado, tinha filhos. Só estava desempregado. Se eu pudesse eu teria matado aquele policial. Que deixou o corpo do meu pai estirado. Quais foram os meus sonhos? Para ter em sem terra naufragado. E até hoje chamam-se em terra de invasores. Não conhecem nossas dores, nem nossas cores e valores. Quantos Antônios, Maria, José, Silas e Dolores não tem jardim para plantar suas flores. São vítimas dos agressores de farda. Vítimas desses conservadores. Consumidores. De mitipócrita. Barata. E que só o pobre maltrata. O peito de um homem abalabriu. O sangue de um pai de família, o cinza asfalto coloriu. A lágrima de uma criança caiu. A lágrima de muitos homens ainda vai cair. Por saudade. Por desumanidade. E esse é nosso BO para a eternidade.